Por um momento a luz se apagou A morte triunfou ali O rei do amor a vida entregou A escuridão cobriu o céu Em uma cruz pra pecadores O meu pecado ele levou Em um suspiro consumado foi Mas não foi como se esperou Pois até estremeceu E o véu se enfascou O sacrifício ofereceu E o céu bradou Saudai o rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o rei Jesus Saudai o nosso Salvador Por um momento o céu se acendeu O brilho que rasgou o céu Atravessando a eternidade O rei da vida ressurgiu Do jazigo escuro e frio Onde estava o rei O divino suspirar Nos fez reviver Saudai o Rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o Rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o Rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o nosso Salvador Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o Senhor da terra e céu Juntas com os céus cantamos Santo Cantamos Santo Amamos 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 Santo Saudai o Rei Jesus Saudai o Senhor da terra e céu Saudai o Rei Jesus Saudai o nosso Salvador Saudai o Rei Jesus